Bom dia, boa tarde, boa noite, olá pessoas do YouTube, tudo bem? Temos aqui um vídeo que eu já vi algumas pessoas reagindo, mas eu nunca parei pra assistir por conta própria, agora temos como pedido de sub, let's go, para as maiores invasões de canais da televisão. As intrusões de sinais são casos de meio de comunicação, como o rádio ou a televisão, que veem a sua transmissão sendo interrompida por alguma espécie de transmissão pirata. Tais invasões têm motivos... Opa! Eu já vi um vídeo sobre a história dessa invasão aqui, que apareceu pra mim no TikTok. Essa história eu conheço, provavelmente as outras não. Motivos diversos, muitos deles são políticos, e outros apenas são uma tentativa de assustar ou só atrapalhar a vida de quem trabalha ou assiste um canal que é vítima de uma intrusão... É, essa é a mais famosa. Exatamente. Eu particularmente acho a possibilidade de você estar assistindo algo na TV e essa coisa simplesmente é mudada para algo completamente diferente, algo bem assustador, de certa forma. Porém, os casos de invasão de sinal são bastante raros, principalmente nos dias de hoje. Mas ainda assim, existem vários casos interessantes o suficiente para fazer um vídeo sobre o tema. Então, tendo isso explicado... Letícia, vai se benzer, Letícia. Casos de intrusão de sinal da história. Vai se benzer, Letícia, você está precisando de uma reza braba. Eu acho que não tem como falar sobre esses casos sem sequer mencionar o mais conhecido deles. Boa noite, Eric. Sendo o caso que ficou conhecido como o Incidente Max Headroom. Ele ocorreu em 22 de novembro de 1987, quando duas emissoras de TV de Chicago, sendo a WGN TV e a WTTW, sofreram um ataque que interromperam a sua transmissão para passar o nome fantaseado do personagem Max Headroom. O Max Headroom foi um personagem criado para um filme de televisão britânico lançado em 1985, o qual se passava em um futuro cyberpunk. Ele era uma espécie de inteligência artificial chamada também de o primeiro apresentador de TV gerado por computador. E apesar de ele ter sido um personagem consideravelmente famoso nos seus primeiros anos, inclusive sendo por um momento o garoto propaganda da Coca-Cola, após o Incidente Max Headroom, sua imagem nunca mais conseguiu ser desprendida do Incidente, mesmo os responsáveis pelo personagem não tendo nenhum envolvimento com o caso. Mas então, o que realmente aconteceu naquele dia? A primeira interrupção aconteceu no canal WGN durante o jornal da emissora. Ela se iniciou com uma tela preta por 10 segundos até cortar para um homem vestido de Max Headroom, porém, com alguns problemas de áudio que impossibilitava entender o que ela estava falando. Inclusive, essa primeira interrupção pode ser considerada uma mídia perdida, porque apesar de termos a gravação completa da interrupção, não temos o áudio original disponível. Além disso, provavelmente o vídeo não foi transmitido por completo, então logo se acredita que há mais conteúdo que ninguém além dos responsáveis pelo incidente jamais viu. Essa primeira transmissão durou cerca de 20 segundos até a emissora conseguir o sinal de volta, retomando com um jornal com âncora dizendo que o pessoal do canal não fazia ideia do que havia acontecido. Eles até mesmo vasculharam o prédio da emissora à procura de algum suspeito, mas eles não encontraram ninguém. A segunda invasão, porém, foi muito mais longa, ocorrida agora no canal WTTW, um pouco mais para a noite, durante a transmissão de um episódio de Doctor Who. A transmissão é interrompida e, novamente, o homem vestido de Max Hedron aparece, desta vez dando... Eu acho que ele invadiu a primeira TV para fazer um teste, tá? E... para realmente fazer isso no episódio de Doctor Who, porque Doctor Who é ficção científica e tudo mais, trata de viajar no tempo, os caramba quatro... Eu acho que foi intencional nesse sentido. para escutar algumas coisas que ele falava. Ele inicia mencionando o especialista do canal anterior, Chuck Suesley, o chamando de um maldito liberal. E, em um momento, ele sai da visão da câmera e começa a receber batidas nas nádegas por alguma outra pessoa. Pelo visto, o humor desse cara é bem quebrado. Toda essa transmissão durou cerca de 90 segundos até que eles devolveram o sinal para a emissora. O canal não conseguia recuperar o sinal, já que nenhum engenheiro estava presente na sede durante o incidente. Então, os invasores conseguiram provavelmente passar o vídeo inteiro como planejado. Após essa última invasão, nunca mais se ouviu falar sobre as pessoas relacionadas a esse incidente. Apesar de ter ganhado uma notória atenção, com uma cobertura midiática por todo o país, junto a diversas ligações de pessoas que presenciaram a transmissão querendo respostas sobre o que eles tinham visto, os responsáveis pelo incidente nunca foram identificados. Inclusive, um outro canal de Chicago usou as gravações na sua transmissão para fazer uma espécie de trollagem no seu público, fazendo-os acreditar que os invasores voltaram a atacar as redes de televisão local. Mas esse caso foi apenas uma brincadeira. O fato é que um dos canais vítimas dos invasores se aliaram ao canal HBO para tentar identificar os responsáveis, já que a HBO já havia sofrido um ataque parecido 19 meses antes do incidente Max Hedron, caso esse que ficou conhecido como Captain Midnight, onde o sinal da emissora foi interrompido durante a transmissão do filme A Traição do Falcão em abril de 1986. No lugar do filme foi colocada uma mensagem reclamando do preço da assinatura do canal, dando os créditos à autoria da invasão ao pseudônimo Captain Midnight, ou Capitão Meia-Noite, uma tradução livre. Porém, ao contrário do incidente Max Hedron, o responsável por essa interrupção foi identificado sendo o engenheiro elétrico John R. MacDougall, que após ter se identificado, ele foi condenado a um ano de prisão e a pagar uma multa. Mas voltando a falar sobre o caso Max Hedron, apesar de não saber ao certo quem foram os responsáveis pelo incidente, existem algumas teorias, como o músico Eric Fonier, que é mais conhecido por ser o idealizador da série de vídeos surreais estrelando a personagem Shia St. John, que ficou de certa forma conhecida nos primeiros anos do YouTube, e eu acho que alguns de vocês já devem ter se preparado com esse seu trabalho em algum mundo. Mas essa imagem me deu agonia. A questão é que comparando os projetos de Fonier com o que é visto no incidente, essa imagem me deu agonia. O que fez com que algumas pessoas na internet apontassem Fonier como um possível suspeito, além do fato dele ter em torno de 20 anos na época da invasão e já tendo trabalhos datados dessa época. Porém, muitos duvidam nessa teoria e apenas as evidências seriam tanto quanto duvidosas. Mas, infelizmente, isso é algo que o próprio Eric não pode mais responder, já que ele veio a falecer em 2010 aos 42 anos. Porém, outros dois suspeitos surgiram através de um post no Reddit feito em 2010, onde o usuário relatava a história de dois irmãos conhecidos dele, os nomeando apenas como J.K. e no post, o usuário apresenta alguns fatos que aproximam os dois ao incidente. Como eles tendem o mesmo tipo de humor apresentado na missão, essa foto me deu medinho também. ...serem bastante interessados em hacking e em tecnologia no geral, além de aparentarem saber que algo aconteceria nos canais vítimas do ataque naquela noite. Contudo, o usuário ao longo dos anos começou a investigar mais sobre o caso e através de entrevistas que trabalharam nos canais na época, eles disseram que pela forma que a invasão ocorreu, era quase impossível ter sido um ataque externo, já que não bastava apenas conhecimento para executar a invasão, mas sim de um equipamento que era inacessível para um amador na época, o que fez com que J.K. tivesse sido retirados da lista de suspeitos. Não é difícil saber o porquê o incidente Max Redrum foi o maior intrusão de sinal da história. Todo esse caso é carregado de mistério, sendo uma investigação viva até os dias de hoje. Cara, foi metade do vídeo só nesse caso. Mas como eu comentei antes sobre o caso do Capitan Midnight, há vários outros incidentes semelhantes, então vamos comentar mais alguns deles. Um dos mais interessantes ocorreu no sul da Inglaterra em 1977, quando o auge de um canal de televisão foi trocado por um discurso de uma pessoa que se apresentava como Virlum, o qual era um ser extraterrestre que representava o comando galáctico de Ashtar, enviavam a mensagem à humanidade, as convocando a desarmar o mundo inteiro em prol de participar de um despertar futuro e alcançar um estágio superior da evolução. O áudio foi cerca de 6 minutos até a transmissão voltar ao mundo. Isso é áudio de conspiracionista. Max Hedron, muitas pessoas que assistiram ao programa ligaram para a emissora exigindo respostas, além do incidente ter aparecido em diversos jornais ingleses e americanos da época. E apesar de uma investigação ter ocorrido, o autor dessa invasão nunca foi identificado. Esse tal caso é bastante discutido na área da ufologia, tendo inclusive algumas pessoas que realmente acreditam que quem fez essa invasão realmente foi um alien ligado à figura mística de Ash Tacheran, que é um personagem bastante popular em movimentos espiritualistas como uma espécie de anjo que vive em um plano superior da existência. Eu conheço essa história porque eu sou muito viciado em Nerdcasts, né? Eu gosto muito do Nerdcast desde 2014 e eles já fizeram dois programas, não, três programas especiais sobre teorias da conspiração. E um dos tópicos levantados em um dos programas foi toda essa parada do Ash Tacheran, tá? Então por isso que eu já sabia o nome. Mas já tem um consenso entre a mídia que todo esse evento foi apenas uma pessoa tentando enganar o público. Agora o próximo caso é um pouco assustador caso você se coloque no lugar de uma pessoa que viu isso ao vivo. Eu estou falando do caso que ocorreu na República Tcheca em junho de 2007 quando o canal CT2, que é conhecido por transmitir ao vivo Paisagem do Interior, conseguiu gravar uma explosão do que parecia ser uma bomba atômica. Isso rapidamente gerou um alarde imenso já que muitas pessoas ficaram muito assustadas pensando que o país estava sofrendo uma espécie de ataque. Outros, porém, teorizaram que aquilo era o resultado de uma espécie de explosão de gás. Independente da teoria, todos estavam bastante preocupados com o acontecimento. Mas o fato era que aquilo não era nada mais mais do que uma pegadinha muito bem planejada por um grupo de vanguarda artístico chamado Coletivo Joutoven, que pegou uma parte do vídeo que o canal estava transmitindo e editou para colocar a explosão. Além do vídeo da transmissão no momento certo para que o público não notasse que aquele era outro vídeo. E o grupo logo se pronunciou reivindicando a autoria da invasão dizendo que o intuito daquele projeto era alertar sobre como a mídia pode manipular os seus espectadores. E no fim, algumas pessoas acharam a ideia até que criativa, porém outros chamaram a invasão de um ato irresponsável que poderia ter causado danos graves. Beleza, Victor, olha lá depois. E silêncio. Agora eu gostaria de falar de um caso que incrivelmente tem vários paralelos por aí. e dentre as diversas alternativas que eu poderia ter colocado aqui, eu decidi escolher o que ficou conhecido como Hand Man Incident ou Incidente do Man e Mons à Obra em português. Man e Mons à Obra é um popular desenho da Disney e eu acho que você pelo menos já ouviu falar nele. Contudo, isso me preocupa. É uma série popular da Disney. O quão grotesco esse personagem vai ser manipulado nessa invasão, Existe uma transmissão desse desenho que fez os pais de muitas crianças da Nova Jersey ficarem bastante irritados e provavelmente causou alguns traumas aí. Já que também em 2007, enquanto um dos episódios passava no Disney Channel local, sem aviso prévio, o programa foi trocado por um vídeo adulto. Sim, de uma hora pra outra, foi de minimosa obra para um vídeo mais 18. e de acordo com a porta-voz da rede de transmissão, o incidente ocorreu às nove e meia da manhã e a transmissão voltou ao normal rapidamente. Mas não foi o suficiente para impedir a fúria de diversos pais que se depararam com seus filhos vendo coisas inadequadas na TV. E apesar de saber que isso realmente aconteceu, não existe nenhuma gravação do incidente disponível, sendo considerado atualmente uma lost media. e nem se sabe qual foi o vídeo usado já que as inscrições deles são bem vagas. E por incrível que pareça, um pouco tempo depois desse incidente, ele aconteceu de novo. Desta vez, em setembro de 2012, quando mais uma vez, um vídeo mais 18 de 7 minutos interrompeu a transmissão do filme do Lidl Street, desta vez na Carolina do Norte. Pelo visto, parece que interromper programas da Disney com esse tipo de vídeo é uma coisa. Mas se eu dissesse que existe um caso parecido com estes, porém, ao contrário, de certa forma. Já que em 6 setembro de 1987, o canal da Playboy foi invadido por uma pessoa ligada à igreja cristã que interrompeu a transmissão para colocar no lugar de filmes adultos dois discípulos da Bíblia. Esse caso fez com que o responsável por ele, um funcionário de uma rede de televisão religiosa local chamado Thomas Haney fosse condenado pela invasão, sendo uma das primeiras prisões por intrusão de sinal após a mudança na aldeia americana influenciada pelo incidente Max Hedron e o do Capitan Midnight. E assim como o caso do Manny, não existe nenhuma gravação disponível desse incidente. Meu Deus! Mano! E é isso! Esses foram os casos de intrusão de sinal que eu decidi trazer aqui para esse vídeo. O que acharam deles? deixe aí embaixo nos comentários. Além de deixar um like e se inscrever no canal antes de ir. O cara inverteu as ordens das coisas, pô! Gente, eu jurava que só iam acontecer casos bizarros, nojentos, nesse sentido de transformar algo que é puro em nojento. Quer dizer, transformar algo que é puro em sexual. Eu não imaginei que alguém fosse inteligente o suficiente para fazer o oposto. Eu nunca imaginei que alguém fosse inteligente o suficiente para fazer o oposto disso, cara. que isso, véi! Meu Deus! Pô, mas o... Aquela imagem ali, véi, eu não quero nem rever de novo daquele projeto do tal do Eric Founier. Nossa senhora, que agonia ver aquela máscara, brother. vou ter que ir assistir, vou ter que dormir ouvindo alguma coisa leve hoje para não passar mal, pô! Ou para não ter pesadelo, nem nada, porque, porra! Aquela, aquela aí, tipo de imagem ali vai me dar meio que calafrios, tá ligado? É que nem as imagens daquele meme antigo do Obedece a Lamorça. Se você é sensível para esse tipo de coisa, não procure, tá, gente? Eu não gosto nem de lembrar dessa, dessa parada. Vamos ter que adiar mais um a Orvite Dux-Men. Eu acho que sim. Eu acho que hoje a gente vai até de madrugada, cara. Ferrou. Ferrou. Mas enfim, gente, vocês do YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.